O Encoleira Cão iniciou a segunda etapa e os agentes de zoonoses estão indo até as casas para trocar as coleiras instaladas em cães no ano passado. 115 animais testaram positivo para a doença. A reportagem é da Beatriz Benedetti. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a segunda fase do Encoleira Cão, que visa implementar coleiras impregnadas com deltametrina no combate à leishmaniose canina. A ação faz parte de um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz para tentar chegar a uma solução prática de combate e controle da leishmaniose no Brasil. Três Lagoas possui alta incidência da doença e foram determinados três bairros para esse estudo na cidade. 600 coleiras foram instaladas em animais no ano passado e a cada ano será feita a coleta de sangue dos animais para saber se estão com resultado positivo ou negativo para a doença. Averiguando a eficácia da campanha de encoleiramento. O coordenador do Centro de Zoonoses, Everton Ottoni, explica como funciona essa segunda etapa de encoleiramento. A cada seis meses troca somente as coleiras. Então nós estamos nessa etapa, a segunda etapa, trocando as coleiras desses animais que foram encoleirados há seis meses atrás. Então esse é o projeto, vai durar por oito ciclos semestrais e após isso vai ter muitos parâmetros para poder estar direcionando os principais resultados que foram obtidos. A previsão de duração da segunda etapa com a troca das coleiras é entre 15 a 30 dias, dependendo das condições climáticas. Na primeira etapa do Encoleiracão participaram 609 animais dos bairros Santa Rita, Santa Júlia e Vila Alegre. E desse total, 115 testaram positivos para a leishmaniose. Agora os agentes do setor de zoonoses estão revisitando as casas desses bairros e buscando os cães que foram encoleirados na primeira etapa, para que possa ser realizada a troca da coleira. Além disso, caso tenha algum animal que não foi encoleirado antes, poderá receber o objeto agora e fará parte dos dados da campanha. O coordenador destaca qual a maior dificuldade de realizar a segunda parte do Encoleiracão em Três Lagoas. A dificuldade se torna praticamente a mesma. Encontra-se muitas casas ausentes, muitas casas que os moradores já mudaram de residência. Encontra um tempo, as condições climáticas que vem pegando agora na segunda etapa, em comparação à primeira, pior, porque é muita chuva, maior dificuldade de estar com a equipe em campo. E também, como a experiência agora pela primeira vez após o encoleiramento, é a questão da ausência das coleiras nos animais. Se encontra os animais sem coleiras. A falta da coleira na segunda etapa é uma preocupação do setor de zoonose, já que para continuar com o estudo e testar a eficácia do programa, é necessário que os animais passem por todas as etapas e façam a troca do objeto a cada seis meses.